Está no ar o boletim Liquida Oro Ximinar. Vem aí mais um Liquida Oro Ximinar, viu? Pra você comprar barato, pra você manborrar nos preços baixos. Sabe que todo ano é um sucesso, Liquida Oro Ximinar. Uma realização CDL, Câmara dos Direitos Logistas de Oro Ximinar. Estamos aqui mais uma vez em parceria com a Sucesso FM pra realizar o quinto Liquida Oro Ximinar. É um evento realizado pela CDL, em parceria com todos os comerciantes, com o apoio da Sucesso FM, com o apoio de todos os lojistas também, que sem eles e sem essas parcerias a gente não consegue realizar. Quais são os dias que vão ser realizados? Os dias 5 e 6 de julho, na Escola Laura Diniz. Os descontos vão de 5% até 70%. Então, a gente, assim, costuma dizer que a gente dá abertura, hoje, no Liquida Oro Ximinar, aos grandes eventos que vêm, né, Taru? Porque você sabe que o Liquida Oro Ximinar acontece, logo em seguida vem o Oro Xitrone, que vem a Feira Agropecuária, então, assim, em conjunto. Sírio de Santo Antônio. Sírio de Santo Antônio. Então, a gente trabalha com essa parceria, né? Exatamente. O cliente preparar para comprar barato, para estar prestigiando todos esses grandes eventos. Nos dias 5 e 6 de julho, acontece a maior feira de liquidação da cidade. O Liquida Oro Ximinar está em sua quinta edição e é realizado pela Câmara de Dirigentes Logistas de Oro Ximinar, na Escola Laura Vanderlei Diniz. As empresas participantes preparam centenas de itens de ótima qualidade e preço baixo. São confecções, artigos para presente e serviços com até 70% de desconto. A temporada de eventos na cidade começa a partir do Liquida Oro Ximinar e vai até agosto com as festividades do Sírio de Santo Antônio. E você não vai ficar de fora dessa. Então, nós temos aí, Taru, já as 14 lojas. E nós temos o Amor Moda Íntima, Luz da Lua, Valesca Multiloges, Boutique Jeito Divertir, Mariaba Langandans, Bela Flor, Top Presentes, Marolas Bazar, Esté Confecções, Look Modas, Rosa Morena, Formen, Estilosa Modas e além de outras lojas que já nos procuraram, que vai vir mais confirmado. Hoje, nós temos essas lojas, né? Compre mais e pague menos no Liquida Oro Ximinar. Mais informações na nossa página no Facebook. Câmara de Dirigentes Logistas de Oro Ximinar. E fique atento aos boletins nesta emissora. Realização CDL Oro Ximinar. E é isso aí, gente. A gente conta com o apoio geral de vocês. A gente agradece a Rádio Sucesso por essa grande parceria. e convida a todos os lojistas que ainda queiram participar, batalha lá com a gente, tá? Tudo ok é isso aí. É o Quinto de Quinta Oro Ximinar. Dia 5 e 6 de julho na Escola Laura de Miss.